Mais uma vez, boa tarde, Angola. O país vai beneficiar nos próximos tempos da redução dos custos associados a dívida contraída ao Fundo Monetário Internacional. O anúncio foi feito em Washington, Estados Unidos da América, pela Ministra das Finanças, Vera Davos de Souza. Segundo a Ministra das Finanças, trata-se de uma iniciativa que enquadra-se na revisão das taxas apresentada pelos países membros da instituição financeira durante as reuniões do FMI e Banco Mundial. Vera Davos de Souza explicou que a redução das taxas onera a tesouria dos estados devedores e acrescentou que os membros das duas instituições defendem a reformulação do processo de concessão de empréstimos como forma de tornar mais fácil o acesso ao crédito, principalmente para os países em desenvolvimento. A Ministra das Finanças, que também é governadora de Angola junto do FMI, disse igualmente que existe um conjunto de reformas que continuarão a ser debatidas, com destaque para os custos com as consultorias de projetos. No âmbito do Programa de Financiamento Ampliado do FMI, implementado entre 2018 e 2021, esta instituição concedeu um empréstimo ao país de cerca de 4,4 mil milhões de dólares, com a inclusão de assistência técnica na aplicação do financiamento concedido. As perspectivas do mercado dos petróleos bruto estão em análise hoje a nível do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, no encontro que acontece aqui em Luanda. Estão igualmente em projeção as metas futuras. Mais detalhes, temos a seguir o encontro com a Manuela Costa. Manuela, muito boa tarde. Quais são os seus apontamentos por agora? Boa tarde para a Cia Dilson e para toda a audiência. No terceiro e quarto trimestre deste ano, o desempenho da indústria do petróleo e gás foi considerado razoável. Já esteve melhor, mas desta vez registrou, de certa forma, uma baixa devido à fraca exportação para a República Popular da China quanto ao crude, que saiu de 60 para a casa dos 50. O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, explica as razões por trás deste indicador. Tínhamos cerca de 60%, agora temos pouco mais de 50%. É normal, conforme vão surgindo os novos interessados em comprar o petróleo, é normal que a gente diversifique a carteira e, neste caso, diminui a de uns e sobre de outros. Também, o facto de termos verificado algum decréscimo na atividade econômica da China explica uma menor procura de cruda, principalmente em ramas angolanas, neste caso. Em julho, como vocês puderam ver, o preço atingiu cerca de 89 dólares. Já bem próximo do final do trimestre, este valor desceu para cerca de 70 dólares. Portanto, um dos indicadores é o preço e o preço, uma vez mais, confirma-se que depende das condições geopolíticas, neste caso fortemente influenciadas pelas tensões no Médio Oriente e também em outras situações, ameaças de furacões, de intempéries em algumas partes importantes do nosso mundo para o mercado de petróleo. E, pronto, isso também foi ligeiramente contrariado, mas não totalmente, pela procura devido a algumas situações de guerra e o decréscimo porque os mercados nunca responderam. Portanto, não o crescimento econômico em algumas regiões importantes do mundo. Palavras do secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, dando aqui o panorama do que foram as atividades desenvolvidas no setor ao longo do terceiro e quarto trimestre de 2024. Outras notas desta informação nós levaremos nos próximos serviços noticiosos da Rede Girasol. As imagens são do Miguel Suame e Manuela Costa a partir do Ministério de Tutela. Boa tarde. Boa tarde, Manuela, e obrigado por essa partilha de informações. Acontece em São Orimo uma conferência de diamantes também e a acompanhar esta Conferência Internacional de Diamantes está o nosso colega António Matamba. Matamba também tem detalhes sobre o que realmente vai acontecer, mas por agora acompanhamos uma VT que fala sobre esta mesma conferência também. Foi ao ritmo do som destes batuques e do xingilar da Chianda e outras culturas que a província da Lunda Sul recebeu os mais de 200 convidados de várias partes do mundo para o maior evento de discussão do camanga angolano. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, na abertura do evento, sublinhou que a atividade tem como foco vender a imagem do potencial diamantífero angolano ao mundo para marcarmos passos rumo à diversificação da economia nacional. Sendo o evento que se realiza pela segunda vez, apraz nos referir que representa para nós um motivo de grande regozijo e orgulho, pois com a presente edição marcamos passos firmes para a regularidade na sua realização com vista a intensificar a atração de investimentos significativos e estratégicos para este importante segmento da nossa economia, no intuito de atrair para o nosso país o interesse de grandes e médias empresas do segmento dos diamantes. Diamantino Azevedo garantiu que a Conferência Internacional de Diamantes de Angola veio para ficar e contribuir para o desenvolvimento social das comunidades, promovendo a inserção de cooperativas no setor dos diamantes. A realização deste evento que hoje inicia preconiza também o incremento do potencial da atividade diamantífera em toda a extensão da sua cadeia de valor, podendo dessa forma gerar benefícios duradouros para a economia do país, resultando em ganhos significativos a distintas escalas, devendo o cidadão angolano ser cada vez mais inserido como protagonista nas diversas fases da cadeia de valor. Os diamantes de Angola podem desempenhar no desenvolvimento econômico e social do país e na melhoria da qualidade de vida da sua população. O setor vai contar com o uso da tecnologia de rastreamento e monitoramento dos diamantes de origem angolano, num futuro muito próximo. Angola irá implementar voluntariamente o sistema de rastreabilidade dos diamantes para assegurar que, de facto, os diamantes são extraídos do nosso território nacional e podem ser comercializados sem qualquer dúvida sobre a sua origem. Foi apresentado no workshop uma das máquinas adquiridas pela Sodiam como sinal do nosso empenho. Iremos estender essa cooperação a outras instituições e empresas. O arcebispo de Saurimo, Dom Manoel Imbamba, que foi uma das figuras religiosas convidada ao certame, destacou igualmente o olhar atento da organização às comunidades. Espero que seja um acontecimento que possa deixar impactos bons para a nossa província, para os propósitos que pretendemos e, sobretudo, para a incidência social do diamante, para que tenha um impacto na vida das comunidades, na vida das pessoas e contribua para esse desenvolvimento tão almejado. Nesta altura, Angola é o quarto maior produtor de diamantes do mundo, estando atrás apenas da Rússia, Botsuana e Canadá. 90% do diamante angolano é produzido na província da Lunda Sul. Em 2023, por via da comercialização de diamantes, Angola faturou cerca de 1,56 mil milhões de dólares, que se traduzem em cerca de 1,29 mil milhões de quanzas. A Polícia de Segurança Pública Portuguesa matou um homem negro de origem cabo-verdiana no bairro Cova da Moura, na Amadora. Ação descandeou uma onda de violentos desacatos na região metropolitana da capital portuguesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a segurança e a ordem públicas são valores democráticos. E o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, afirmou que o governo português não pactua com a violência. Os protestos começaram a meio-dia de ontem e à noite foi de tumultos no bairro do Sambujau. E de um momento para o outro, vários bairros da periferia de Lisboa estavam a arder. 48 horas após o acontecimento, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em nota publicada no site da Presidência, alertou que a segurança e a ordem pública são valores democráticos cuja preservação importa garantir, em particular através do papel das forças de segurança. Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que há problemas na sociedade portuguesa, mas não se resolvem com violência. O chefe de governo, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, fez questão de deixar uma palavra de grande apreço às forças de segurança que têm feito um esforço notável de tentar conter esse ímpeto de violência, notando, no entanto, que as forças policiais não deixam de ser alvo de escrutínio. O Superintendente da PSP, Manuel Gonçalves, assegurou que as forças policiais estão a investigar para encontrar os responsáveis pelos desacatos, recorrendo ao auxílio das imagens de videovigilância. Além do policiamento no bairro da Sambujal, a PSP reforçou os meios em vários locais, concretamente nas denominadas zonas urbanas sensíveis. A PSP fez ainda o balanço de uma noite de protestos, tendo registrado 60 ocorrências de desordem e incêndio em mobiliários urbanos no Conselhos de Lisboa, Amadora, Oeiras, Odivelas, Louris, Cascais, Sintra e Seixal. Em conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira, que congregou a cúpula do comando desta força de segurança, foi afirmado que haverá tolerância zero para qualquer ato de desordem e destruição. E acompanhar esses acontecimentos está o jornalista Guilherme de Sousa, da TSF, que narrou a Rede Gerasol o que viu. Pela segunda noite consecutiva, aqui na área da Grande Lisboa, tivemos tumultos, manifestações, vandalismo em vários bairros, bairros no Conselho da Amadora, no Conselho da Oeiras e em Sintra. São manifestações que se protestam contra a morte de um homem, um homem que foi baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Isto surgiu ontem, de madrugada. Hoje, de madrugada, voltaram a haver novos distúrbios com caixotes do lixo queimados, dos autocarros incendiados. Houve também vários polícias que ficaram feridos. Foi tudo durante a noite. Houve, inclusive, até uma equipa de reportagem de uma televisão que foi atacada por estas pessoas. E tem sido este o panorama nestes bairros que protestam contra a morte, como disse, de uma pessoa que foi baleada pela PSP, pela Polícia de Segurança Pública. Isto acabam por ser manifestações, neste caso, espontâneas. A polícia não está em todo o lado, como é normal, e por isso, neste caso, acaba por ser difícil conter este tipo de manifestações. Contudo, durante esta tarde, já ouvimos, a PSP fez uma conferência de imprensa em que garantiu que vai fazer todos os esforços para garantir a paz e a ordem pública. Nós sabemos que há zonas em que, de facto, a população está muito longe daquilo que são o aceitável, a inclusão social. Há problemas de inclusão social. É uma população que está deixada de lado. Mas isto, obviamente, não justifica a violência que se tem feito sentir nestes bairros. Obviamente que aqui, em Portugal, toda a gente tem o direito a manifestar-se, mas pacificamente. Os países do BRICS querem uma maior participação dos países do Sul nos processos de decisões internacionais. Avançamos agora para o resumo da atualidade, além das nossas fronteiras, com passagens pelo Médio Oriente e os Estados Unidos da América. Os países dos BRICS apelaram a uma maior participação dos países do Sul nos processos de decisão internacionais, saudando o seu interesse nesta União Económica que pretende atuar de contrapeso ao domínio ocidental. Apelamos a uma maior e mais significativa participação das economias emergentes dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos, em particular de África, da América Latina e das Caraíbas nos processos e estruturas mundiais de tomada de decisões. Afirmaram os líderes dos BRICS, numa declaração conjunta, o grupo que representa quase metade da população mundial condenou ainda os bombardeamentos israelitas contra os territórios libanés e os centros humanitários na faixa de Gaza, bem como os ataques contra o pessoal da ONU, apelando a Israel para cessar imediatamente as suas ações. O exército libanês informou hoje que três soldados, incluindo um oficial, foram mortos num ataque israelita enquanto realizavam uma operação de retirada de feridos no sul do Líbano, não muito longe da fronteira com Israel. Mais de uma dezena de soldados libaneses morreram desde que Israel iniciou, a 23 de setembro, uma intensa campanha de ataques aéreos contra os bastiões do movimento chiita libanês. Logo a seguir, uma ofensiva terrestre no sul do Líbano. Vários países criticaram os ataques israelitas contra os militares libaneses, bem como contra a missão de manutenção de paz das Nações Unidas no sul do Líbano. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos da América vai estar hoje na Geórgia, ao lado do ex-presidente Barack Obama e do cantor Bruce Springsteen, enquanto o republicano Donald Trump escolheu Arizona para falar de imigração. Depois de uma agenda intensiva no estado da Pensilvânia, considerado essencial para uma vitória nas eleições de 5 de novembro, Harris e Trump vão aproveitar o final de semana para cativar votos noutros estados flutuantes. Para essa tarefa, Harris aposta em dois pesos pesados da ala democrata, tendo ao seu lado Barack Obama, que se tem esforçado para procurar atrair, sobretudo, o voto masculino de etnia afro-americana. Voltamos a falar da Conferência Internacional de Diamantes, que decorre em Saurimo, e vamos ao encontro do nosso colega António Matamba. Matamba, boa tarde. Quais são os desenvolvimentos por agora? Boa tarde, Dilson Garcia. Estamos novamente, ou continuamos, ainda na província da Lunda Sul, onde acontece a segunda edição da Conferência Internacional de Diamantes de Angola, que arrancou ontem e a que passaram, ou estão a passar, muitos países, muitas mentes pensantes, que estão a discutir aquilo que é a problemática dos diamantes angolanos, no sentido dos mesmos recursos, poderem também, lá mais para frente, potenciar a nossa economia. Estou com o governador provincial, doutor, engenheiro melhor, Daniel Félix Neto. Muito boa tarde. Está em direto ao principal serviço de notícia da Rede Girasol desta hora. É sempre um ganho a província receber várias mentes pensantes, também uma oportunidade para apresentar ao mundo outras valências desta província. Sim, sim. Muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Girasol. É verdade, a província, hoje, desde o dia 23 e hoje 24, passou a ser o Centro Internacional dos Diamantes, com esta conferência, que está a ser aqui realizada. É uma oportunidade muito grande para podermos, naturalmente, espelhar aquilo que é o potencial que a província ostenta, no que diz respeito aos diamantes, e também fazer com que este potencial seja conhecido a nível de todo o mundo, porque nós temos aqui, neste momento, população vinda das várias áreas do nosso país, e que também das outras partes dos outros quadrantes do nosso continente. Isto é um ganho muito grande, porque ajuda na economia nacional, particularmente da nossa província, e que também as pessoas consigam conhecer o que é a Lunda Sul, onde está situada a Lunda Sul, e como a Lunda Sul está neste momento. Portanto, é uma conferência que vem trazer agregados, de forma positiva, a nível da nossa província. Em termos daquilo que são as potencialidades turísticas, como é que a província está a aproveitar para se vender ao mundo? Bem, nós, como dizia, não é só para olhar para os diamantes, mas a província tem muito mais do que diamantes. Nós temos zonas turísticas muito boas, e que, naturalmente, umas estão a ser preparadas, e outras nem por isso, porque carecem, naturalmente, de investimento. Dali o apelo que nós continuamos a fazer, e fizemos ontem aos vários empresários que participam a nível da nossa conferência, e também a nossa rica cultura. Sabem que a cultura tchocue é muito forte, e o que eles puderam, naturalmente, dilumbrar, a nível daquilo que foi o processo de recessão das delegações, quando foi chegada aqui na nossa província, ficaram totalmente maravilhados. E isso também concorre para o crescimento do turismo. A nossa rede hoteleira continua a crescer, a nossa gastronomia continua a crescer, e é muito boa. Então, temos uma gama de condições, e de sítios, e de oportunidades para os homens de negócio, no que diz respeito ao investimento do turismo a nível da nossa província. Muito obrigado, senhor governador. Era a conversa com o governador da província do Kwanza-Sul, Daniel Félix Neto, que fez a radiografia daquilo que está a ser esse evento, e as potencialidades que a província tem para oferecer aos visitantes, que concorrem a esta segunda edição da Conferência Internacional dos Diamantes de Angola. Adilson Garcia, o desenvolvimento deste segundo dia da Conferência Internacional dos Diamantes de Angola, com certeza o nosso caro telespectador terá nos próximos serviços de informação desta vasta rede que é a girassol. Obrigado, Matamba. Bom trabalho. Momento agora para a primeira pausa do Hoje Notícias, edição de quinta-feira. Volte conosco a seguir o intervalo. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. Em Cabinda, agricultores de algumas regiões poderão ver ultrapassadas as dificuldades do escoamento de produtos do campo para a cidade. O projeto Cadeia de Valores financiou a construção das vias que dão acesso aos campos de produção. A época chuvosa tem sido de maior constrangimento por parte dos agricultores em Cabinda. De acordo com alguns camponeses, muitos produtos têm estado a estragar no campo por falta de mecanismos para se evacuar até a cidade, devido ao mau estado das vias. O projeto Cadeia de Valores está a implementar políticas de construção de estradas em algumas zonas rurais para facilitar a vida dos agricultores. José Fernandes, coordenador do projeto de Cadeia de Valores, disse que a produção agrícola em Cabinda é boa, por isso deve-se investir nas estradas. Neste estágio onde estamos, já temos resultados muito visíveis ao nível da província de Cabinda. Como sabe, o projeto é um projeto integrado, ele tem uma série de componentes para serem implementadas. Tem a área, a componente das cadeias de valor agrícola, na perspectiva da produção, do fomento à produção, e este fomento está relacionado com as culturas comerciais, como é o café, cacau e palmar, com as culturas alimentares, como milho, mandioca, banana, soja, batata doce e também amendoim. E também estamos a falar um pouco da produção de pecuária, sobretudo o fomento de animais de pequeno porte, que é galinhas, porcos e cabrito. As infraestruturas, essa componente também já começou, as estradas já começaram a ser reabilitadas e o testemunho que nós temos, não só dos beneficiários, mas mesmo também do governo, principalmente ao nível do governo provincial de Cabinda, o testemunho é bastante positivo. Significa que cada vez mais o projeto vai se consolidando e os resultados são mais do que visíveis ao nível da província. O responsável disse também que o projeto Cadeia de Valores tem como visão completa, que passa na produção, distribuição e na melhoria da qualidade de vida das populações. Cabinda já está a fazer chips e marmelada a serem vendidos, há uma associação que está a produzir isso. O segundo centro é o Centro de Formação e Treinamento de Banana, que fica localizado no município de Cacongo. O terceiro centro é o Centro de Formação e Treinamento de Mandioca, que é uma das principais culturas aqui ao nível da província de Cabinda. Noto que a maior parte das pessoas que fazem esse trabalho de transformação são as nossas irmãs, as nossas mamás, as nossas tias. E o projeto introduziu o equipamento de transformação, que está a ter um impacto muito grande, está a ter uma aceitação quase que grande ao nível da província de Cabinda. E também aí é que está a experiência da província de Cabinda. Esses equipamentos já foram levados às outras províncias e estão a ser testados para ver se a sua funcionalidade, digamos, é abrangente para todo o território nacional. O projeto Cadeia de Valores é apoiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e vai até ao ano de 2026. A perfuração e detonação das pedreiras também, transporte de pedregulhos e extração do sal em salinas constam da lista de trabalhos proibidos aos menores. A nível do setor da indústria. A lista foi tornada pública nesta quarta-feira. É considerado trabalho infantil atividades realizadas por crianças que possam prejudicar a sua saúde física, mental, social, assim como impedi-las de ir à escola. Enquanto o trabalho de menores permite que crianças entre 14 e 17 anos, com autorização dos pais e conclusão da escolaridade obrigatória, possam trabalhar. O executivo angolano apresentou uma lista de trabalhos proibidos a menores. A perfuração e detonação de pedreiras, transporte de pedregulhos e extração de sal em salinas constam da lista de trabalhos proibidos aos menores. A nível do setor industrial, o documento foi apresentado nesta quarta-feira pelo secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe. Além destes trabalhos, fazem parte da lista de proibições de trabalhos infantis à preparação de bolos e derivados para venda que possam expor as crianças em altas temperaturas e em ambientes insalubres. Pedro Filipe, que falava no ato da apresentação do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, explicou que os menores estão também proibidos de realizar trabalhos noturnos, por longas horas estarem em matadouros, carpintaria, serralharia, bem como a utilização de máquinas e equipamentos e instrumentos perigosos sem a presença do mestre. No ramo da construção, o secretário de Estado alertou que os menores não devem manusear o cimento, betume, restauração, demolição de edifícios, limpeza de máquinas ou equipamentos, assim como fazer o uso de máquinas de laminação, forja e cortes de metais, madeira, esmeriz, guindaste ou outros similares. O trabalho em alturas, pinturas, escavação, demolição, armação de ferro, conferragem, desconferragem e betonagem também fazem parte das proibições. Segundo o responsável, o Executivo pretende erradicar o trabalho infantil em 2025 por meio de medidas eficazes e integradas que promovam os direitos da criança em todas as formas. Pedro Filipe esclareceu que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, tem feito um trabalho de sensibilização e formação a nível nacional que visa colocar as crianças na escola. Por esta razão, justificou que foi aprovado pelo governo o programa de bolsas de estudo, com subsídios para as meninas até o ensino secundário, no sentido de mantê-las ocupadas o maior tempo possível. Em Moçambique, aguarda-se a divulgação dos resultados oficiais das eleições gerais. O presidente de Moçambique, Filipe, Nússi apelou a população a agir e também a agir com maior serenidade. No dia em que se aguarda a divulgação dos resultados definitivos das eleições gerais em Moçambique, o presidente moçambicano, Filipe Nússi, apelou em Maputo a que não se faça de uma tragédia que foi o assassinato bárbaro de dois compatriotas, um rastilho para infringir mais sofrimento a outros compatriotas. Nússi sublinhou ainda que a justiça moçambicana não conhece, de momento, a motivação ou a responsabilidade do assassínio a tiro do advogado do candidato presencial Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e do mandatário do Partido Podemos, Paulo Guambe, na passada sexta-feira à noite, no centro de Maputo. Na sequência do duplo homicídio, Venâncio Mondlane convocou marchas pacíficas. Em Moçambique, que foram dispersas por forte atuação da polícia, com tiros e gás lacrimogênio, confrontos que, segundo fontes hospitalares, resultaram em vários feridos. Na sequência dessas manifestações, pelo menos 30 pessoas foram detidas, cinco das quais libertadas após assistência da Ordem dos Advogados de Moçambique. O presidente da República, João Lourenço, orienta aqui em Luanda a reunião do Conselho da República. Estou emocional agora ao encontro do nosso colega, o jornalista Alberto Capitão, que se encontra no Palácio da Cidade Alta. Capitão, boa tarde. As informações agora é consigo. Ora, muito boa tarde. De resto, esta reunião do Conselho da República, que está a ser orientada pelo presidente da República, está a olhar fundamentalmente para aquilo que poderá ser o programa dos 50 anos da independência nacional, a ser celebrado de 11 de novembro deste ano, até ao mês de dezembro do próximo ano, no caso, 2025. O presidente da República está na companhia dos membros deste Conselho a analisar toda a programação desenhada. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, foi quem fez a apresentação do programa de atividades, que compreende vários eventos com realce para inaugurações de equipamentos sociais, desportivos e também culturais. Prevê ainda a realização de conferências, concertos musicais e também momentos de reflexão em Angola e também na diáspora. São cerca de 100 inaugurações que estão previstas para estas festividades dos 50 anos da independência nacional e 115 eventos devem marcar estas festividades, caso não haja alteração neste programa que foi já desenhado pelo Executivo. Recordamos que, em termos de orçamento, não há uma unidade orçamental específica para estas festividades. O que deverá acontecer é que cada departamento, o ministro de Estado, que incluir no leque de atividades ou de programas anual, as suas festividades, as suas atividades estarão todas enquadradas nos 50 anos da independência nacional, de acordo com as palavras do ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. Esta reunião é marcada também pela participação de Abel Epalangas e Vucu Vucu, que, como sabemos, regressa ao Conselho da República depois de ter feito parte deste Conselho quando era ainda Presidente da Casa C. Está de regresso, foi mesmo empossado na semana passada e hoje participa, sim, da primeira reunião do Conselho da República. São também os representantes do Presidente da Unida, Adalberto Costa Júnior, a Vice-Presidente do MPLA, Luísa Damião, ainda a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa e outros membros do Conselho da República. Antes mesmo desta reunião, o Presidente da República recebeu em audiência o lutador de artes marciais mistas angolano Demar de Pena, que veio ao Palácio da Cidade Alta para, na primeira pessoa, falar ao Presidente da República as dificuldades que tem enfrentado enquanto atleta, solicitando mesmo apoio de Angola para as competições que ainda pretende participar. Demar de Pena saiu também com a garantia de que no próximo ano poderá participar ou poderá lutar pela primeira vez e de forma oficial no seu país, já que nunca o fez aqui em termos competitivos. Vai lutar aqui em Angola para também assinalar os 50 anos da independência nacional. Demar de Pena vai assim defender o último título que ganhou em Abu Dhabi. Vamos ouvir os tratos das palavras do atleta angolano. Deu para debater e explicar as minhas dificuldades que eu tenho tido e, obviamente, congratular o Presidente pelo trabalho que tem feito. e ele está disposto a ajudar realmente e melhorar a vida dos atletas e todos que conseguirem um certo nível na competição. O vídeo que facilitou esse processo para chegar até aqui ele ouviu os meus choros, como se diz, e ele vai resolver o meu problema. O exame prometeu resolver isso mesmo ano desse ano. Possivelmente teremos um combate aqui no próximo ano, depois 50 anos de independência, que o Ministro também está a facilitar esse processo. e também o objetivo é entrar no UFC, que é a maior liga do mundo. e também o Ministério está disposto a facilitar esse processo para termos os melhores resultados. Da Marte Pena, o atleta de artes marciais mistas, que recebeu garantia do Presidente da República, que Angola vai apoiar, então, os seus esforços para a entrada no UFC, que é o maior campeonato de artes mistas do mundo. Vamos colocar um ponto final neste apontamento indireto a partir do Palácio da Cidade Alta, com a promessa de levar outros desenvolvimentos nos próximos espaços de informação da Rede Giração, nomeadamente o Desporto na Rede e também o Giração Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Angola é um dos países africanos que resistiu maiores progressos na governação nos últimos 10 anos, de acordo com o índice Ibrahim de Governação Africana 2024, publicado nesta quarta-feira em Londres. Moçambique destaca-se pela negativa, os assuntos também são abordados aqui em estúdio e temos o doutor Faustino Henrique para uma breve análise desses resultados. Boa tarde, bem-vindo aos Notícias. Boa tarde para si, boa tarde para os telespectadores, obrigado pelo convite. O que representa para o nosso país este relatório? Portanto, este relatório representa, ao mesmo tempo, um incentivo e um repto. Um incentivo pelos feitos alcançados, porque Angola encontra-se entre cinco países, nomeadamente o Beni, o Seixeles, Marrocos e a Cotevoa, que fizeram progressos relativos a, por exemplo, em áreas como construção de infraestruturas, igualdade das mulheres, por exemplo. A Angola subiu da posição 45 para a posição 36 e é, de alguma maneira, significativa, sobretudo se olharmos para alguns indicadores que têm a ver, por exemplo, com a luta anticorrupção. Indicadores dizem que, em seis subindicadores, Angola melhorou cinco. E há aqui uma nota a realçar, que enquanto Angola melhorou cinco das seis subcategorias da luta anticorrupção, países bem referenciados como a África do Sul, as Ilhas Maurícias e o Botsuana conheceram um declínio, registraram um declínio. Então, isto é, de alguma maneira, significativo. Isto representa, de qualquer forma, como disse, um incentivo e um desafio ao mesmo tempo. É verdade que existem vozes no país que defendem que pouco ou nada se está a fazer, mas há outras também que, de facto, reconhecem que alguma coisa se está a fazer. O importante, nesta altura, se calhar, não é tanto apontar o dedo para, eventualmente, o pouco que se está a fazer, mas continuar a encorajar e incentivar os esforços que se fazem para que continuemos a melhorar, e Angola, então, porque também, em função dessa perceção ou destas melhorias que o país conhece, isso impacta depois noutros indicadores, no investimento, na perceção, como os mercados depois encaram o país. Então, isto é fundamental. Nos últimos anos foram criados vários... que também favoreceu o investimento tanto privado quanto o investimento estrangeiro. também o país tornou-se mais aberto em relação ao turismo. Será que também são uns dos indicadores para uma boa avaliação que temos agora? De facto, de facto, todos esses indicadores acabam por impactar. O país conheceu alguns avanços. É verdade que precisamos ainda de fazer muito mais, do ponto de vista daquilo que é o trabalho de casa. Angola precisa ainda limar muitas arestas. Agora, o importante é que continuemos nesta senda e que todos são chamados a contribuir para que o país melhore a cada dia. Nós temos uma questão da nossa redação que diz, entretanto, outros países africanos não tiveram progressos. Isto significa que o continente vai continuar a desenvolver-se a duas velocidades? Sim, porque se, por um lado, o índice Ibrahim de 10 anos registra progresso em África, por outro, também aponta, digamos assim, fatores que podem contribuir para um eventual retrocesso, que é nomeadamente a insegurança, o problema da insegurança, quer em termos políticos e militares, e até a insegurança do ponto de vista alimentar. Porque sabe que, por consequência do fenômeno El Ni, por consequência das alterações climáticas, Angola e, de uma maneira geral, a região em que se insere, está a enfrentar situações de seca, redução do volume das águas dos rios, e isto está a impactar, sobretudo, na produção de energia elétrica em países como a Zâmbia. E então, quer dizer, isto pode também acabar por dificuldade, de alguma maneira, aquilo que são os avanços que os países fazem em outras áreas, a área econômica, a política. Então, precisamos, se calhar, estar de sobreaviso relativamente a esses desafios, e acelerar as reformas que se fazem, porque é com base nessas reformas que o país poderá atrair mais investimento, poderá melhorar ainda mais, do ponto de vista da captação de investimento, do turismo, e do crescimento econômico em si, não é? Falou do crescimento econômico, poderia elencar algumas medidas que deveriam ser tomadas a curto, médio e longo prazo, para que a governação angolana consiga cada vez mais ter resultados positivos ao nível da África? Bom, a curto e médio prazo, o que o país deve fazer é aposta na educação. Aposta na educação, alguma coisa está a fazer. Tente-se a apostar, sobretudo, ao nível da concertação social. O governo tem que se abrir mais para ouvir os parceiros sociais, para ouvir, inclusive, as vozes dissonantes da sociedade, não apenas dar vozes àqueles parceiros que eventualmente tenham uma opinião mais favorável, mas abrir espaço, inclusive, para aquelas vozes que eventualmente também têm alguma coisa para contribuir. Tem que se melhorar a governação, tem que se melhorar os esforços que se fazem para que a justiça seja bem vista, porque nós temos uma justiça que ainda é vista a trabalhar de forma que o cidadão não se sinta, digamos assim, protegido. E precisamos melhorar a justiça, precisamos melhorar a própria imprensa, a comunicação social, não é? Dar maior liberdade, maior isenção. Precisamos melhorar no aspecto da segurança, segurança pública, no caso. Estamos aqui a falar da polícia e da população, a interação que deve haver entre a população e a polícia. Portanto, há um conjunto de áreas em que temos que melhorar para que o país seja muito bem visto lá fora e para que internamente, nós próprios, como cidadãos comuns, sintamos as mudanças que o país está a operar, que o Estado está a desencadear para o bem, para o bem-estar das famílias, para o bem-estar do país. O que gostaria de referenciar, que não foi referenciado ao nível deste relatório publicado? Bom, ao nível deste relatório, se calhar o que deveria ser mais relevante ou podia, digamos assim, tem muito a ver com a prática democrática, não é? A prática democrática, no que aos direitos civis e políticos diz respeito, no que a observância dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, sobretudo o direito de reunião, o direito de manifestação, estamos num aprendizado que precisamos aprofundar, nomeadamente a forma como a polícia aborda as manifestações, a forma como as diferentes organizações da sociedade civil encaram que são os direitos de manifestação, de reunião, sem muitas das vezes acautelar aquilo que são os deveres, então precisamos, se calhar, primar por isso e melhorar nesses aspectos. E o próprio índice também, se calhar, precisa dar vazão a estes indicadores para que os países se sintam mais, para que os Estados, os governos se sintam mais responsabilizados e mais comprometidos com estes e outros indicadores. Faustino Henrique, muito boa tarde, obrigado por essa partilha de conhecimentos. Para si também. Aceito o próximo convite nosso também. Sempre disponível. Obrigado. Momento agora para mais uma pausa no Hoje Notícias. Volte connosco. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho